Pachos na testa, peço na mão, uma botija, chá de limão. Pachos na testa, peço na mão, uma botija, chá de limão. Zara, gatoas, vinho com mel, três aspirinas, creme na pele. Grito de medo, chamo a mulher, ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer. Mede-me a febre, olha-me a goela, calo aos miúdos, fecha a janela. Não quero canja, nem a salada, ai Lourdes, Lourdes, não vales nada. Se tu sonhases, como me sinto, já vejo a morte, nunca te minto. Já vejo o inferno, chamas diabos, anjos estranhos, cornos e rabos. Se tu sonhases, como me sinto, já vejo a morte, nunca te minto. Já vejo o inferno, chamas diabos, anjos estranhos, cornos e rabos. Vejo demônios nas suas danças, tigres sem listas, bodes sem tranças. Choros de coruja, risos de grilo, ai Lourdes, Lourdes, fica comigo. Não é o pingo de uma torneira, põe-me a santinha à cabeceira. Não é o pingo de uma torneira, põe-me a santinha à cabeceira. Não é o pingo de uma torneira, põe-me a santinha à cabeceira. Põe-me a santinha à cabeceira, põe-me a santinha à cabeceira. Chama o doutor, passa a chamada, ai Lourdes, Lourdes, nem dás por nada. Faz-me tizana e pão de ló, não te levantes que fica o sol. Faz-me tizana e pão de ló, não te levantes que fica o sol. Aqui sozinho apodrecer, ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer. Aqui sozinho apodrecer, ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer. Aqui sozinho apodrecer, ai Lourdes, Lourdes. Aqui sozinho. Aqui sozinho apodrecer, ai Lourdes, que vai었?